Cabo polarizado, de onde vem? Como se reproduzem? O que comem? De um... Cabos polarizados, o que são? Onde vivem? Como se reproduz? Será que eles comem? Seu técnico falou que você precisa de um cabo polarizado? Fica aí, eu já falo com você. Solta a vinheta, Renato. Fala, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal do Eletro Hallam. Eu sou o Regis e é um prazer conversar com vocês sobre esse mundo do audio e vídeo. Hoje eu vou falar sobre cabo polarizado. Fiz essa brincadeira no começo porque aconteceu um episódio aqui na empresa e eu faço questão de alertar as pessoas. Mas antes, já sabe, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, assim você dá aquela força para o canal. Para muitas pessoas, cabo polarizado pode parecer uma coisa banal de entendimento, mas muitas pessoas não. Gilberto estava negociando com um cliente nosso que comprou um sistema de som e na hora de negociar o cabo, o cliente começou a fazer algumas perguntas porque a gente estava vendendo um cabo 100% cobre e um outro lojista famoso Zé Carniça, o famoso carniceiro, estava oferecendo um cabo alumínio revestido de cobre. Até que o vendedor teve a ideia, o vendedor carniceiro teve a brilhante ideia de falar, mas o meu cabo é polarizado. Aí o cliente falou, Gilberto, eu acho que eu não vou comprar o cabo com você não. Gilberto, mas por que você está fechando tudo? Ele falou, porque o outro vendedor, o cabo dele é polarizado. O seu não é, não está no seu anúncio que é polarizado. 14 mil pessoas, ainda nada. Pessoal, para você ver como tem, é óbvio que tem os clientes que não entendem e tem aqueles vendedores que eu chamo de Zé Carniça mesmo, que ficam usando esses termos, querem amarrar o cliente dando a entender que o produto dele é único porque é polarizado. Vou matar a dúvida. Sabe o que é polarizado? Isso aqui é um cabo polarizado, pessoal. Polo negativo, polo positivo. Pronto. É um cabo comum, tá? O que vai diferenciar um cabo do outro? Esse aqui é um cabo da New Audio, 100% cobre. Oferece uma qualidade superior, dependendo da distância que você vai trabalhar, você usa o 100% cobre, dependendo da distância, você usa o alumínio revestido por cobre, que nós também vendemos. Tem essa diferença entre os cabos. Cabo 100% cobre e o alumínio revestido de cobre. Porém, os dois são polarizados. E olha, você tem a marca aqui. Ele tem essa marca aqui, no caso da New Audio, o azul aqui é o negativo e o totalmente cristal aqui positivo. Você vai conectar isso aqui na caixa acústica e a outra extremidade no amplificador. Problema resolvido, entendeu? Todos os cabos são polarizados, tá? E o Zé Carniça, óbvio, usou esse papo pra tentar enganar o cliente. E é óbvio que o Gilberto conversou e o cliente acabou comprando os cabos com a gente. Ela tá comprando um sistema de home theater caro, né? Um investimento alto pra casa dele. Aí, na hora do cabo, vai comprar com o Zé Carniça. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus. Mas o cliente, ele queria entender, né? Como o espertão lá falou, não, mas o meu é polarizado. O cliente achou que era melhor. Senão que, na verdade, não era. Era até pior. O nosso era melhor. Enfim, o cliente acabou comprando com a Eletro Halley e ficou extremamente satisfeito com os produtos, com a consultoria que recebeu. E é assim que a gente trabalha. Então, pessoal, matando essa dúvida, é importante. Muitos caras ficam com esse papinho. Ah, é polarizado. Todo cabo de caixa, ele é polarizado. Que nem eu mostrei aqui pra vocês. E se você tiver dúvida, manda bala aí nos comentários sobre qualquer tipo de cabo. Cabo de caixa, HDMI, cabo pra subwoofer. Manda bala aí nos comentários que a gente vai respondendo conforme dá ou deixa pra um perguntas e respostas. E agora já sabe, né, pessoal? Se você tá montando o seu sistema de som, som ambiente, home theater, fala comigo aqui, pessoal. Você pode falar comigo, falar com o Giba. A Eletro Halley aqui tá preparada pra te atender. Oferecer toda uma consultoria pra você. As melhores soluções, os melhores produtos. E você não pagar mais caro pra ter a nossa consultoria. Aqui a gente oferece realmente aquilo que você precisa. Nem mais, nem menos. Não tem esse negócio de oferecer o mais caro ou o mais barato. Nós conversamos, pegamos as suas necessidades e oferecemos as melhores soluções. Tá bom? Pra falar com a gente é fácil. Então o link aqui eu vou deixar aqui em cima ou tem aqui embaixo também na descrição. Só você acessar o nosso site. Lá você fala com a gente. Tá bom? Tô esperando, hein? Mais uma vez, queria agradecer a atenção de vocês, a visita e até o próximo vídeo. Fui!